E eu quis escrever uma canção E sinto em ti Pra mostrar que o meu coração E só pra te curtir E uma tela veio no dia pra dizer O que eu não queria te explicar E uma tela veio no dia pra você O que eu não queria te falar Te dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu quis escrever uma canção O que só te deu de curtir Pra mostrar que o meu coração Ele só quer de curtir E uma tela veio no dia pra dizer O que eu não queria te explicar E uma tela veio no dia pra você O que eu não queria te falar Eu vou te dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu não quer que eu vá E aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Te levo comigo Arrocha, coração O caduzinho tá na voz Eu não tô legal E essa noite quase não dormi E vamos ver mais Tá gostando pra deixar cair E você não vai voltar pra mim Tento pra esquecer Impossível quase não pensar Toda hora eu pego o celular Na esperança de ir e ser o querer Tento te desfazar Tô tentando, eu vou tentando Acreditar Você pode, não me esconde Meu olhar fica distante Chego a noite Chego até Ouvir com a voz E a cabeça passa o filme Sobre nós E a garganta dá um nó Dá vontade de gritar E implorando pra voltar E no final de tarde Tudo se mistura E chamas por você E o meu corpo bate Chega a ser loucura E chamas por você Tento te desfazer Vou tentando, eu vou tentando Acreditar Você pronto que eu vou tentando Não me esconde Tento te desfazer Eu vou tentando, eu vou tentando Tento te desfazer Que eu não tenho Eu vou tentando, eu vou tentando Te implorando pra voltar E no final de tarde Chega a ser loucura E chamas por você O meu corpo bate Chega a ser loucura E chamas por você Por você Arroja, coração Agora sim, ouvindo a voz Envolve o margem E essa gravana do outro social Sou bom demais, Brasília E no final de tarde Chega a ser loucura E chamas por você Por você Eu sei que de nós ainda tem jeito E no aberto do meu peito Vem o fim do meu coração E grande caixão que já me briga E não é possível uma briga Que recabe uma paixão E do que já vem nas mãos na porta Diz que agora não tem volta Diz que amor tem que acabar Fiz curvo, por favor, eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço a poder Fique comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você E aqui Se eu for no triste sem eu ser Fique comigo, mas não vá, amor Fique comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Fique comigo, mas não vá, amor Fique comigo, mas não vá, amor Fique comigo, mas não vá, amor Não me deixe Mesmo que me aqueixe Diga que me compreendeu E ama de verdade E tem ciúme Não há que costume Ser feliz em te amar Escute por favor Eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá amor Eu morreria Sem você Meu mundo triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá amor Brigue comigo Mas não vá amor Eu não Gostaria de esquecer Se teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá E esse é o mais sucesso Segura-se com a sua cireja Traduziu Só na maçã Na voz Pra todo ouvir Siga céu Cadubense E esse é o mais sucesso Tudo ao vivo Eita A música Entraria eu Sendo que você está dividida Entraria eu Não sabe que melhor Tudo pra entender O que mais forte Tão parecido Assim com ele O que me falta Que você procure nele E o que eu tenho Que ela ainda não lhe deu E nós dois Tem mais ciúmes O que mais sabe Quando você vai embora Que só lhe digo Que você tem que adorar Que esse alguém sou eu Se ele tem os seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está Sozinho Não me chora Não me chora Não me chora Não me chora E a galera massa Junto com a gente Tá tua boa Tá tua canção E os amigos Tomando aquela gelada Costindo o caduzinho E eu já fiz de tudo Pra entender O que mais faz Tão parecido Assim com ele O que me falta Que você procure nele E o que eu tenho Que ela ainda não lhe deu E com nós dois Tem mais ciúmes O que mais sabe Quando você vai embora E só te digo Que você tem que adorar Esse alguém sou eu E eu Oh, oh A forra sendo pegado O bracinho Cadê a tampinha? Cadê a tampinha? A tampinha Brasil Vai, amiguinho Cadê a tampinha? Cadê a tampinha? Olha a menina bonita Sabe que é gostosa Olha com esse Dejeito Faz que quer de fim Dominar meu coração Eu vim que eu sei saber Do que fazer E quero te deixar Você na fé Então me ajuda A segurar E essa parte É gostar de você Então me ajuda Leandro Pra cima Pra Chico Então me ajuda A segurar Joga pra cima Joga pra cima Prepara Cadu Benzi E a galera Tudo ao fim Prepara Tudo ao fim Preparar pra cima Joga pra cima Que vai Cadu Benzi 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 Música Olha que o coração vem galoente E sem jeito até pra conversar Tó demais, só que amassar de ser Olha que que se passe nosso amém E na hora te deixar pra trás Olha que nunca mais Vou provar o meu Olha que nunca mais Vou poder te abraçar Olha que não será É melhor sozinho E se for Se a cidade perdeu Abraça e vai Mas o amor As vezes só machuca a gente nascer E você vai ser diferente Mas o amor O menino de vó vai deixar 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 Vovô vai deixar Vovô vai deixar Vai deixar E eu vou gravar tudo O menino de vó vai deixar O menino de vó vai deixar vorro O menino de vó vai deixar Um menino de vó vai deixar Vovô vai deixar Cadu Benji Na minha vida Tô tendo cara De tudo que sei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo E tens tudo Que eu procurei Mas olha Às vezes eu peço Tem um dia E quase carinho Mas olha Nós dois Tô pensando Sorrindo Tá bem chorando Eu quero que tudo Seja como as E não serão Olha no beijão Em direção A luz Em direção A luz Vai! Pra tocar nos planetas Jogar do zinho Oh! 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 Cadu Benji Eu quero que tudo seja corrente E nossa dor olha no vento, amante Olha que direção, amante Quero que tudo seja corrente E nossa dor olha no vento, amante Olha que direção, amante Que direção, amante Olha que direção, amante Olha que direção, amante Olha que direção, amante